E aí pessoal, beleza? Pessoal, venho agradecer a todos vocês de coração, certo? Ao carinho de todos. Pessoal, chegou mais uma encomenda aqui, tá? Mais um presente aí pra tá fortalecendo o canal, pra tá fortalecendo memória sobrenatural, tá? Eu vou tá abrindo aqui, certo? Não tenho noção, mas eu imagino que possa ser uma câmera, tá? Que vem da minha amiga lá de Londres, certo? Tá mandando aqui uma câmera, eu imagino, certo? Bom, esse aqui é um papel comum que vende todos, né? Ela mandou por uma amiga dela que veio aqui pro Brasil, certo? Mas eu creio que seja da Jana, lá da Inglaterra. Eu tô correndo aqui porque hoje tem gravação pra fazer pra vocês, já foi feita uma edição aí, certo? Tem vídeo hoje pra vocês, já tô saindo pra filmar. Tchau, tchau. Cara, cê é louco, mano. São bastante coisinhas aqui, ó. Vários kitzinhos que vêm junto. Muito louco, hein? Cara do céu, cê é louco. Olha aí, pessoal, tem uma 4K aqui, certo? Cara, vou até tirar com cuidado aqui, ó. Aí, pessoal. Cara, mandar um forte abraço. Muito obrigado, Jana, por tá fortalecendo, tá? Depois cê passa aí o canal das suas filhas aí, que também fazem gravação lá, certo? Ela tem duas filhinhas, pessoal, que fazem gravação lá em Londres. Cara, é um barato. Cara, muito obrigado mesmo. Vai tá sendo muito bem-vindo. Obrigado pelo carinho, tá, pessoal? Vou tá usando essa câmera aqui pra filmar aí, ó. Pra não ter mais reclamação. Não só essa, a minha também, certo? Espero que dê tudo certo pra vocês aí. que a gente consiga muito mais e o canal cresça muito mais, porque quem merece são vocês. Um forte abraço e vamos aí com mais um Memórias Sobrenatural. Um forte abraço e vamos lá. 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 E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memórias Sobrenatural. Pessoal, pessoal, como vocês podem ver, tá? Estou aqui no local, certo? Retornando pra vocês, vendo o que eu consigo aí pra vocês, certo? Eu vou tá entrando aí, fazendo uma filmagem, vendo o que eu relato pra vocês, porque o local é pancada, beleza, pessoal? Vamos aí com mais um Memórias Sobrenatural. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui com vocês, certo? E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Ai, meu, nossa, você é louco isso aí, pessoal. Cara, eu lembro muito bem disso aqui pra mim aqui, ó. Isso aí, louco. Faz tempo, hein, pessoal? Bom, eu vou tá entrando aí, certo? O proprietário já deixou a chave tá aqui, ó. Eu posso tá entrando aqui, correto? Bom, eu peço licença aqui do local, certo? Ai, minha nossa, cara. Você é louco. Cara, só eu sei o que eu passei aqui, ó. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco, pessoal? Cara, olha isso, mano. Não chega, eu tô arrepiado, pessoal. Olha isso, cara. Cara, você é louco, pessoal. Dá uma olhada nisso, mano. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Vocês têm noção, mano? Cara, eu peço licença aqui do local mais uma vez, certo? Cara do céu, você é louco, pessoal. Entrar no local assim, ó. Meu estômago já embrulha, certo? Meu estômago já embrulha. Cara, você é louco, mano. Que recepção é essa? Bom, não estou aqui pra confrontar, certo? Estou fazendo a filmagem aqui, ó. E vim só relatar o que... Olha só, pessoal. Olha só. Cara, isso não foi removido desde quando aconteceu. Cara, você é louco. Cara, isso não foi removido desde quando aconteceu. Pessoal, eu lembro muito bem aqui, ó. Nessa parte, certo? Tinha uma cruz ali. Cara, eu lembro das cadeiras aqui, cara. Isso foi impressionante, cara. Essas cadeiras... Eu lembro quando eu cheguei e estava todo assim em cima. Cara, impressionante, pessoal. Vocês não têm noção, cara. Opa, 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 opa. Pessoal, sabe que até a sensação que está passando água ao lado. Cara, mas o que aconteceu foi isso aqui, ó. Tá? Essa cortina mochão no momento aqui, certo? Minha nossa, como é que está isso aqui, pessoal? Dá uma olhada como que está isso aqui, ó. Cara, está caindo tudo, os pedaços, cara. Vocês não têm noção. O local não está limpo ainda, certo? Existe uma força aqui que eu estou sentindo, pessoal. Existe uma força aqui, ó. Cara do céu, sei lá, vocês escutaram isso, pessoal? Vocês têm noção disso, mano? Ai, minha nossa. Cara do céu, você é louco, velho. Ai, minha nossa. Cara do céu. Isso me arrepia quando acontece, pessoal. Vocês não têm noção, cara. Essa porta fechando desse jeito. Cara do céu, você é louco, olha. Só de lembrar as coisas que eu passei aqui nesse local, pessoal. Cara do céu, olha isso, ó. É muito grande, mano. Você é louco. Bem louco. Só de lembrar o que eu passei aqui nesse local, pessoal. Certo? Opa, 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 opa. Cara, estranho, mas parece que não estava tendo aquela brecha ali, ó. Olha lá, ó. Sei lá. Também depois disso aqui eu não duvido de nada. Certo? Cara do céu, você é louco. Ai, minha nossa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Vocês têm noção, mano. Olha isso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Como me arrepia, velho. Olha isso, pessoal. Cara, enruga até o couro, velho. Vocês têm noção disso, mano. Opa, 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 opa. Cara do céu, você é louco, mano. Opa, 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 opa. Cara do céu, você é louco, mano. Cara, eu estou escutando alguma coisa. Você é louco, pessoal. O cara está... Ai, minha nossa. Você é louco, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, o local é muito sinistro, cara. E estar aqui dentro é complicado. Vocês não têm noção. O sentimento que eu estou tendo aqui das coisas, sabe? Dá pra escutar. Dá pra sentir. E vocês estão vendo aí o que está acontecendo. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. O que é que esteja aqui? Eu vou perguntar. O que é que esteja aqui? A minha presença. A minha presença te incomoda aqui? Cara, eu odeio que eu comecei a tossir assim, pessoal. Você é louco, mano. Opa, 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 opa. Você é louco, pessoal. Cara, passou alguma coisa aqui perto de mim, cara. Eu senti, pessoal. Você tem noção? Cara do céu. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olhei. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Vocês têm noção, mano? Cara do céu. Opa, opa, opa. Cara, você não tem noção, pessoal. O sentimento aqui, ó. Cara do céu. Eu fico inteiro arrepiado, pessoal. Cara do céu. Você é louco, mano. Cara do céu. Você é louco, pessoal. Vocês têm noção, cara? Cara, é como se eu estivesse dizendo senta. É muito estranho, pessoal. Cara, vocês não têm noção, cara. O sentimento desse local, certo? Devido a todas as coisas que eu passei. Eu nem gosto de me aproximar muito daqui, ó. Tá? Pra quem assistiu o vídeo aí, ó. Da primeira vez que eu vim aqui, certo? Ai, minha nossa. Opa, opa, opa. Ai, minha nossa. Cara do céu. Você é louco, velho. Cara. Pessoal, as manifestações vão acontecendo como vocês estão vendo, certo? Porque eu conheço aqui o local. É muito pesado, tá? Cara, dá uma olhada, pessoal. Cara, eu fico impressionado com isso, cara. Meu estômago está doendo, tá? Meu estômago está doendo. Opa, 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 opa. Cara. Cara. Essa aqui é a foto da senhora que faleceu, certo? Que morava aqui junto com o esposo dela, tá? Opa, 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 opa. Pessoal, vocês têm noção, cara? O forro começou a fazer barulho, pessoal. Ai, minha nossa. Ai, caramba. Você é louco. Olha isso, pessoal. Cara, vocês têm noção disso, ó? Cara, eu vou falar pra vocês, pessoal. Meu estômago está doendo, certo? Cara do céu. Olha ali, ó. Aquela cruz que estava lá na parede, ó. Você é louco, mano. Pessoal, aqui eu lembro muito bem, tá? Foi quando eu acendi ali, ó. Certo? Foi quando eu acendi. E eu pedi, tá? Pra as coisas aqui acontecerem, certo? Pra resposta que eu fiz. Pra as perguntas que eu fiz ter uma resposta. Eu acendi a vela. Opa, 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 opa. Pessoal, eu vou explicar pra vocês. Não é fácil estar dentro do lugar desse, certo? Não é fácil. Estar filmando aqui, certo? E passar as coisas que eu estou passando. Então, muitas vezes, é complicado, tá? Eu me atrapalho em algumas coisas que eu vou falar aqui. Porque eu tenho que ficar todo... Oi! Cara do céu, você é louco. Pessoal, eu estou falando pra vocês, cara. O forro está estralando, mano. Vocês não têm noção, pessoal? Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou acender aqui, certo? Eu vou acender a vela e vou fazer as perguntas que eu tenho que fazer. Certo? Cara, eu estou pegando o esquino aqui, ó. Oi, minha nossa. Pessoal, vocês não têm noção, cara. É horrível estar aqui dentro, sim, pessoal. Cara, eu não estou aqui pra confrontar, certo? Eu vou acender logo a vela. Aí, pessoal, pra vocês verem, ó. Cara, eu faço a pergunta daqui, ó. Certo? Cara, não é fácil, pessoal. Cara do céu, você é louco. Bom, pessoal, a vela está acesa lá, certo? Então é o seguinte. Pessoal, eu vou usar o aparelho aqui, ó, certo? Vou usar o aparelho aqui, ó, tá? E é o seguinte. Eu peço nesse momento. O que é que esteja aqui, ó. O aparelho está desligado, certo, pessoal? Opa, 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 opa. Cara, que estranho. Pessoal, eu peço nesse momento. Quem é que esteja aqui? Eu gostaria de estar usando esse aparelho que é eletro... Opa, opa, pessoal. Tem alguma coisa muito próxima aqui, ó. Eu gostaria de estar usando esse aparelho eletromagnético aqui no local. Eu posso estar usando esse aparelho aqui no local pra captar. Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara do céu, você é louco, mano. Cara, olha isso, pessoal. Cara do céu, você é louco, pessoal. Bom, é o seguinte, ó. Eu vou estar colocando o K2 aí, certo? Cara do céu, você é louco. Você viu, cara? Eu fiz um pedido aqui, ó. Vocês não têm noção, mano. Eu vou estar colocando o K2 aqui, correto? Você é louco, mano. Eu vou estar colocando o K2, vou estar colocando aqui e vou estar fazendo as perguntas, certo? Aí, pessoal. Tá ligado o aparelho, correto? Eu vou estar posicionando ele aqui, ó. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Cara do céu, você é louco, pessoal? Existe algo aqui? Cara do céu, olha isso, cara. A minha presença te incomoda aqui? Você é louco, mano. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, você tem noção, mano? Até o K2 parou, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara do céu, você é louco, mano. Cara, eu vou estar acendendo de novo aqui, certo? Cara do céu, impressionante isso, cara. Impressionante isso. Nossa, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Vocês tem noção disso, cara? Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada no K2, mano. Olha isso, pessoal. Cara, deixa eu focar direito aqui, ó. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Vocês tem noção disso, cara? Eu vou perguntar de novo. Espero que você me responda. Eu pergunto. Existe uma legião de entidades aqui nesse local? Eu vou perguntar de novo. Existe uma legião de entidades aqui nesse local? Cara do céu, você é louco. Opa, 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 opa. O que é que seja aqui? Você pretende ir pra outro local, desaparecer desse lugar? Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, mano. Cara, olha isso, cara. Não tô entendendo, pessoal. Dá uma olhada. O K2 para na mesma hora. Olha isso, cara. Opa, 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 opa. Cara, eu vou acender de novo, pessoal. Cara do céu, meu coração tá mil, pessoal. Vocês não têm noção, cara. Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Vocês têm noção, cara? Olha a força que tem isso, cara. Cara, opa, 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 opa. Cara, eu vou pedir. O que é que esteja aqui? Ai, minha moça. Cara, o que é que esteja aqui, pessoal? Olha isso, pessoal. Vocês têm noção, cara? Eu tô impressionado com isso, cara. Olha isso, pessoal. Onde vai o K2, mano? Dá uma olhada. Cara, o que é que esteja aqui? Você pode demonstrar um poder maior pra mim? Cara do céu, você é louco, pessoal. Vocês têm noção disso, mano? Cara, olha isso, pessoal. Cara, você é louco, mano. Cara, olha isso, cara. Tchau, tchau. 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 Tchau.